Sabemos que é um momento muito crítico para as finanças do Brasil, inclusive já conversei com o ministro do Planejamento, o Diogo, onde falou da importância e da parceria da Comissão de Finanças e Tributação com esse clima do governo e obviamente nós vamos assumir com o compromisso de ter seriedade, com o tema, ter seriedade principalmente nessas ações do governo federal que está por vir, que nem contingenciamento e outras coisas, mas eu acho que assim, e olhando todos os membros dessa comissão, a gente sabe que tem pessoas de muita qualidade e que entendem sobre o assunto, que vai dar um bom andamento esse ano lá na Comissão de Finanças e Tributação.